Aqui na Dela Dona, roupas, calçados e acessórios, você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da moda. Sempre trazendo dicas e tendências para você valorizar o seu corpo. Uma equipe que ajudará você a escolher os melhores vestidos, as blusas mais fashion, os casacos mais charmosos, as calças mais desejadas e as saias que arrasam nas baladas. Além dos calçados que são lindos, um mais lindo que o outro. A Dela Dona Roupas tem ótimas dicas de como sempre estar na moda e também valorizar seus pontos fortes. Vale a pena você vir até aqui e renovar todo o seu guarda-roupa. A exposição coordenada de roupas, calçados e acessórios, são marcas que refletem diferentes atitudes, interesses e personalidades, como Six One, Lucy in the Sky, Capi Canela, entre outras. A Dela Dona Roupas facilita a escolha das clientes e permite que elas identifiquem claramente o conjunto de peças que o melhor reflete no seu jeito de ser e de viver. Bem, eu visto as roupas e calçados Dela Dona. E você está esperando o quê? Venha para a Rua Campinas, número 74, esquina com a Pernambuco, em Boqueirão, Praia Grande. Ou ligue 3473 2717. Pague com seu cartão de crédito, estacionamento no local e também visite a página da Dela Dona no Facebook. Funciona de segunda a sábado, das 9h às 19h. Dela Dona Roupas, Calçados e Acessórios. Moda em bom gosto, em um só lugar. Venha aprender a moda aqui com a gente, na Dela Dona.